Onde é que vou, agora que você se foi, me perdi, acho que estou aqui, em São Paulo, Onde a chuva cai à tarde, e os carros se debatem, passa mal, e a gentilha estima à tarde, eu vejo sempre dois lados. Eu vejo sempre dois lados, acelerando o que restou, o canal que você deixou, acelerando, onde é que vou, partindo no meio da multidão. Onde é que vou, agora que você se foi, me perdi, acho que estou aqui, em São Paulo, Onde a chuva cai à tarde, eu vejo sempre dois lados, acelerando o que restou, o canal que você deixou, acelerando, onde é que vou, partindo no meio da multidão. Onde a chuva cai à tarde, eu vejo sempre dois lados, acelerando o que restou, acelerando o que restou, acelerando o que restou, acelerando o que restou. Onde a chuva cai à tarde, eu vejo sempre dois lados, acelerando o que restou, acelerando o que restou, acelerando o que restou. Legenda Adriana Zanotto